Fala aí, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco! É, meus amigos, após essa eliminação vexatória na Copa do Brasil, o Vasco vira a chave e se prepara para o jogo de amanhã contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca semifinal. Só vitória interessa para o Vasco, se quiser, ainda ter chances de ser campeão carioca em 2023. Vamos falar também aqui da situação de reforço. Avançou negociações do Vasco aí por dois jogadores e outro jogador teria sido oferecido ao Vasco e o Vasco pode, em breve, anunciar mais três reforços. Vamos falar desses assuntos e muito mais o que o Maurício Barbieri pretende fazer para o Clássico amanhã. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o likezão aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações aí para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está acompanhando aí o nosso canal nessa péssima fase do Vasco, né, cara? Já eliminado da Copa do Brasil e mesmo assim o torcedor ainda segue esperançoso que o Vasco vai conseguir fazer um bom ano, um bom campeonato brasileiro. Bom, pessoal, amanhã tem o Clássico dos Milhões no Maracanã. Essa partida aí será às seis horas da tarde com transmissão somente da Cazé TV. O Vasco joga por uma vitória simples, né? Vale ressaltar que qualquer vitória do Vasco, o Vasco já estará na final do Campeonato Carioca por ter feito uma campanha melhor do que o Flamengo, se o Vasco vencer por 1x0, já estará na final aí para enfrentar Fluminense ou Volta Redonda. Vale ressaltar que a outra semifinal entre o Fluminense e o Volta Redonda acontece hoje. Já saberá quem será seu adversário amanhã antes de vencer o Flamengo. Amanhã o torcedor vive a grande esperança de que o Maurício Barbieri vai voltar com o Rodrigo no time titular, vai fazer algumas outras alterações. A principal dessa, na minha opinião, é realmente a entrada do Rodrigo no time titular e também a entrada do Ivan no lugar do Léo Jardim. Eu acho que já o Vasco está perdendo muito tempo com o Léo Jardim, já está mostrando ser um goleiro extremamente inseguro e com certeza não passa confiança alguma ao torcedor vascaíno. O jogo de amanhã, o Maurício Barbieri, muito possivelmente, deverá manter o mesmo esquema com três volantes ali no meu campo, com três atacantes, com o Alex Teixeira jogando na ponta esquerda e o Peck na direita e o Pedro Raul como centroavante. E aprovar a escalação do Vasco amanhã deverá ser o goleiro Léo Jardim, porque o Maurício Barbieri vem dando mostras que o Léo Jardim é seu titular, né? Apesar do torcedor clamar pela entrada do Ivan, o Maurício Barbieri é teimoso e vai continuar aí com o Léo Jardim como titular. Pumita Rodrigues na lateral direita. Na zaga, Manoel Capasso jogando ao lado do Léo Pelé, Lucas Pitona na lateral esquerda. Veio o campo aí, o Rodrigo, muito possivelmente entrando no lugar do Marlon Gomes, que foi muito mal no jogo da Copa do Brasil contra o ABC. E também o Galásia, que jogou o último clássico contra o Flamengo, foi mal também, foi péssimo, para falar a verdade. E completando o meio campo, além do Rodrigo, Andrei Santos e também o Jair. Mais à frente, o ataque do Vasco com Alex Teixeira, Gabriel Peck e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai entrar amanhã em campo contra o Flamengo. Para vencer, meu amigo, só a vitória interessa. Se não vencer, estará fora do Campeonato Carioca. E o Vasco só volta a jogar, entrar em campo no dia 16 de abril contra o Atlético Mineiro, fora de casa, na estreia do Campeonato Brasileiro. Vai ter muitos dias parado, né? Sem ter jogo do Vasco. E a diretoria vai ter que buscar reforços, vai ter que tentar aí melhorar esse elenco do Vasco, porque esse time aí vem dando mostras que não vai aguentar o Campeonato Brasileiro. Precisa de muitas peças, na minha opinião, cara. Precisa de pelo menos uns sete reforços, no mínimo. Precisa reforçar o banco de reservas. Precisa reforçar o time titular. Não existe jogar futebol sem um camisa 10. Time nenhum no mundo joga sem o meio de criação. Ele é a posição mais importante no futebol fora do goleiro, né? Porque sem goleiro também você não consegue jogar. Na minha opinião, é a posição extremamente importante que o Vasco tem que buscar uma contratação urgentemente. Porque ficou nítido para todo mundo que o Vasco não tem criação no meio-campo. Último clássico contra o Flamengo, quando o Vasco perdeu o jogo. Se tivesse um camisa 10, o Vasco teria conseguido, no mínimo, empatar a partida. Porque tinha achado vários espaços. Porque a defesa do Flamengo estava batendo cabeça toda hora. E não tinha um meio de criação para achar um espaço para enfiar a bola para o Pedro Raul ou talvez para o Alex Teixeira ou o Gabriel Peck. Faltou qualidade no meio-campo do Vasco. Faltou criatividade no meio-campo do Vasco. O camisa 10 é o elo entre o meio-campo e o ataque. Ele que tem que ser o responsável para entregar a bola ao ataque. O Vasco hoje não tem esse jogador no nosso elenco. O Nenê tem 41 anos, não faz mais essa função. O Nenê já está a um ponto de se aposentar. Inclusive, amanhã pode ser o último jogo do Nenê, cara. Olha só, caso o Vasco perca para o Flamengo, o Vasco não se classifique para a final do Campeonato Carioca, o Nenê, muito possivelmente, deverá ou deixar o Vasco ou anunciar a sua aposentadoria. Já que o Vasco não deverá renovar o seu contrato até o final dessa temporada. Vamos torcer para que amanhã o Maurício Barbieri não erre na escalação, não invente, né, cara. Porque ele vem fazendo várias invenções aí no time do Vasco e todas elas deram errado. Todas as mudanças que ele fez no time do Vasco, o Vasco não correspondeu em campo. E pelo contrário, jogou muito abaixo do esperado. Deixa aí nos comentários aí se você espera amanhã uma boa vitória do Vasco, se você acredita aí na classificação para a final do Campeonato Carioca. E caso o Vasco passe, quem você quer enfrentar? Fluminense ou Volta Redonda? Na minha opinião, se for para ser campeão, amigo, tem que jogar contra o Fluminense, tem que ganhar o título em cima do Fluminense. Bom, pessoal, agora vamos trazer aqui atualizações quanto a reforços. O Vasco avançou bastante aí na contratação do volante Campuzano, jogador do Boca Juniors que estava jogando no futebol turco. O clube que o jogador está defendendo nessa temporada já teria dado o sinal verde para o jogador reforçar o Vasco. Vale ressaltar que ele está somente emprestado ao clube turco. Porém, existe uma grande dívida do Giresunspo com o Boca Juniors e o clube turco já disse que não tem condições de bancar essa dívida e deverá repassar o jogador ao Vasco. O jogador, inclusive, já é aguardado na Argentina para finalizar aí o empréstimo junto ao Vasco e ser nosso novo reforço. Vou ressaltar que é um jogador de 26 anos com passagens aí pelo Boca Juniors Atlético Nacional e ele atualmente é jogador da seleção colombiana. O Vasco entende que a posição de primeiro volante é uma das posições mais carentes do elenco e já está aí a um passo de fechar a contratação do Campuzano, jogador que chega pelo menos com empréstimo até o término dessa temporada. Quem também pode estar perto de ser reforço do Vasco é o atacante Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro. A negociação entre o Vasco e o Atlético teria avançado bastante nas últimas horas e o Vasco pode fechar a contratação do atacante nos próximos dias. Hoje surgiu informações que o Bahia teria entrado na parada para tentar a contratação do atacante. Porém, o Vasco está em um estágio mais avançado com o jogador e pode ser que ele seja, sim, nosso novo atleta. Nessa semana o Vasco pode, quem sabe, concretizar a contratação do Eduardo Sacha, atacante de 31 anos com passagens pelo Internacional Goiás-Santos e Atlético Mineiro. O jogador que está sendo pouquíssimo utilizado lá no Galo muito possivelmente será reforço do Vasco. O Vasco deverá confirmar essa contratação em breve. O vigente do Atlético Mineiro já teria confirmado essa negociação dias atrás. Diz que houve sim uma consulta do Vasco só que no dia que ele confirmou isso o Vasco ainda não tinha feito uma proposta oficial. Muito possivelmente o Vasco já deve ter feito essa proposta e o Atlético Mineiro já está analisando quem liberar o Eduardo Sacha para o Vasco. O Atlético Mineiro não vai dificultar a saída do jogador para o Vasco. Muito possivelmente ele será nosso novo reforço. Ontem também surgiu informações aí que o meio campista Matheus Sávio, jogador revelado no Flamengo, está atualmente no futebol do Japão, no Caxio Reissol, teria sido oferecido ao Vasco. Jogador de 25 anos, já trabalhou com o Maurício Barbieri, inclusive no próprio Flamengo, e foi oferecido ao nosso clube. Muito possivelmente o Vasco está analisando essa possível contratação. Vale ressaltar que de acordo com a Arena Cruz Maltina, muitos atletas estão sendo oferecidos ao Vasco durante essa janela de transferências e nas últimas duas semanas esse número de jogadores aumentou consideravelmente. Como a gente disse, o nome do Matheus Sávio já está na mesa do Vasco e o Paulo Brax está analisando a possível contratação do jogador. Há informações que apesar do jogador ter sido oferecido, o Vasco trabalha para contratar um nome de maior peso para o setor, o setor de criação. O técnico Maurício Barbieri já teria pedido à diretoria a contratação de um meio de criação, que até o momento, esse famoso 10, a cereja do bolo que tanto falaram por aí, não foi contratado. O Vasco não contratou esse famoso jogador clássico camisa 10, que até agora o torcedor está aguardando e nada de contratação. O Vasco tem dinheiro, na minha opinião, investiu muito mal os 100 milhões. Desses 100 milhões investidos em reforço, dava ter contratado um camisa 10 tranquilamente, nem que seja um jogador não a nível titular, mas pelo menos para ter ali no elenco, um jogador ali que seria capaz de pelo menos ajudar a criação do Vasco. E nem isso hoje temos no nosso elenco. O Nenê, como eu disse, já está com 41 anos, não consegue render absolutamente nada dentro de campo. Ele entra somente para tentar uma bola parada ou outra coisa ali, porque nem correr o jogador consegue mais, não consegue ser ofensivo, não consegue ter força para ajudar o ataque vascaíno. E por isso o Vasco pagou muito caro em não ter contratado um camisa 10. Essa ausência foi muito sentida, como eu disse, no clássico de segunda-feira contra o Flamengo. Deixem nos comentários se te agradam esses possíveis três reforços do Vasco. Dois deles mais avançados, o Eduardo Sachi e também o Campuzano. O Campuzano já está praticamente fechado com o Vasco. E também aí o jogador Matheus Sávio sendo oferecido ao Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter sido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Forte abraço, tamo junto. Saudação vai se cair na todos. E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.